Cordas para salvar motoristas que ficaram ilhados, surpreendidos no meio da correnteza. Esse homem passou mal dentro do carro, foi resgatado e levado inconsciente para o hospital. Os passageiros do ônibus só puderam sair com a ajuda de um bote. Em outros bairros, a dificuldade era entrar em um ônibus. O sistema de um dos pontos que mais sofreu com o temporal. Em diversos bairros, centenas de pessoas aguardaram por três, quatro horas na chuva sem conseguir voltar para casa. Foi como se o mar de ressaca invadisse as ruas. E foi assim por todo o Rio de Janeiro. Ruas alagadas em diversos bairros. E os resgates seguiram em ruas, lojas, estacionamentos. E os carros do meio do alagamento.